Papo de Rua Agulha, menino! Hoje o Papo de Rua, nós vamos falar de honestidade. E a gente vai conversar hoje com as mulheres. É, as mulheres costumam lavar a roupa de nós, os maridos. Vamos perguntar às mulheres se elas for lavar a calça de um marido e por acaso ela encontrar uma nota de 50 real ou 100 real. Elas devolvem? Devolvem não, né, senhora? Olha, tá vendo? Vamos ver! Tô aqui com minha amiga Ivani. Tudo bem, Ivani? É de Ivani. De Ivani. Errou! Eu tô aqui com minha amiga de Ivani, tudo bem? Tudo bem. Ivani, deixa eu fazer uma pergunta pra tu. Se tu vai lavar a roupa em casa e encontra 100 real no bolso da calça do seu marido, você devolve a ela ou se faz de doida? Eu me faço de doida, não dou, não. Tu não devolve, não, é? Não, quando ele perguntar eu falo desse jeito, ah, achei. Ah, agora eu entendi! Mas aí já tem gastado. Já, não, eu guardo um pouquinho, uns dias, se ele não procurar eu gasto. Eu também. Rafaela, me diga uma coisa. Você não é casada não, é solteira? Solteira. Mas se você fosse casada hoje, e você fosse lavar a calça do seu marido, a roupa do seu marido, aí você encontrasse uma nota de 50 real no bolso da calça do seu marido, você dizia a ele que encontrou lá ou você fazia de doida? Ele fazia de doida. É o quê? Mas Rafaela, a gente tá pedindo tanta honestidade no país, você não ia ser honesta com o seu marido. Não, isso não é falta de ser honesta. É com o marido, não é não, né? Não, claro que não. O que é dele é meu. Ah! Entendeu? Então, porque você não fazia o seguinte, botava 25 real lá dentro e ficava com 25. Pode ser. A senhora é casada? A senhora é quem lava a roupa em casa, é a senhora? Quem lava? A máquina. Eu sabia que a senhora ia responder isso. Vem, que viagem é essa, velho? Eu sabia, eu já fui antecipando, mas me lasquei. Tudo bem que a senhora botou a roupa do seu marido na máquina, e aí quando a senhora tirou pra prendurar, pra enxugar, a máquina também, ela centrifuga, né? Então, sai quase enxuta, né? Mas vamos supor que a senhora meteu a mão no bolso, lá tinha 50 real, ou 100 real no bolso. A senhora devolvia ou se fazia de doida? Só se fosse um milagre de Deus. Por que? Não tem, o seu marido deixa dinheiro no bolso, não? Não. Nunca? A senhora nunca achou um real na... Nem uma moeda de 10 centavos. E por que? O que ele faz com dinheiro, então? Não. Prefiro não responder. Toma todinho de cachaça no bar. Todinho. Contrei essa moça bonita aqui, do sorriso mais bonito que eu já vi, a Maraline. A Maraline, me diga uma coisa, você é casada? Sou. Vamos supor que quem lava a roupa em casa é você ou seu marido? Os dois. Vamos supor que você vai lavar a roupa pro seu marido, e você foi lá e encontrou uma nota de 100 real, lá no bolso, da calça do seu marido. Você devolve ou se faz de doida? Nem vai dar tempo de estar no bolso da calça, né? Que eu já peguei antes. Nem vai dar tempo de chegar lá. Não chega nem no bolso da calça? Não, que eu já peguei, ó. Ele recebe o salário, você já vai lá e caga. Já peguei, né? Porque senão dá tempo de gastar com a outra. Então eu já pego logo. Boa, 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 boa. Tá certo. Tem que ser esperto, ó. Não dá nem tempo dele pensar, né? Nem dá, já sei que não vai ter mesmo, porque eu já peguei. Me responda uma coisa, a verdade. Quem lava a roupa em casa, você ou seu marido? Meu marido. Seu marido que lava? Esse é o tal do mula. Você nunca lava, não? Eu lavo também, mas é mais ele. Então vamos supor que se você for lavar a roupa, uma calça dele, a roupa dele, uma calça dele, aí você meteu a mão no bolso e contou uma nota de 50 real, você devolve ou você faz de doida? Não devolvo, não. Eu estou sentindo uma treta. Você faz de doida? É mesmo? E não diz a ele, não, que é a Jô? Não. Não? Como é o nome dele? Leandro. Leandro, se orienta aí, viu, meu irmão? Ou tu gasta ou dá logo o dinheiro à mulher, porque se deixou lá, tu dançou, viu? Como é seu nome? Rita. E o seu? Ju, pode chamar de Ju. Ju e Rita. Fale a verdade, nada mais do que a verdade. Você é separada. Sim. E você? Viúva. Uma viúva e uma separada. Vamos dizer que seu marido estivesse vivo e que você estivesse casada. Se você fosse lavar a roupa do seu marido, fosse na calça dele, depois que lavou, encontrou uma nota de 100 real, você devolvia ou se fazia de doida? Eu devolvia. Eu devolvia? Uhum. E tu? Também. Mentira. Duas mulheres honestas. Só porque o marido morreu e porque separou. Eu duvido se estivesse vivo que ela ia fazer isso. Não, já aconteceu isso. Já? Já devolviu. Quando ele estava vivo. E ele não foi 100, não. Foi mais. Foi muito dinheiro. Foi muito dinheiro. E devolvi. É só porque já morreu. Só pode ser. Não tem condição. Olha, a maioria das mulheres, tu já viu. Se faz de doida. Então, cuidado pra não esquecer dinheiro dentro do bolso da calça. Porque senão, tu dançou, meu irmão. É bom espaço, bom espaço.